Hum, tá muito bom, não para que tá legal, DJ André Mendes me falou que ela é fenomenal Tá fenda fenomenal, tá fenomenal, ela cai cabucita lisinha encaixando no meu pau Tá fenda fenomenal, tá fenomenal, ela cai cabucita lisinha encaixando no meu pau Hum, tá muito bom, não para que tá legal, DJ André Mendes me falou que ela é fenomenal Oi, senta, oi, senta, oi, senta bem devagarinho, oi, senta, oi, senta, oi, senta bem devagarinho Eu sento com a xota no pau, eu sento com a xota no pau Ai, ai, tá na moral, tá sensacional Senta, quica, escorregando, mole a pica Senta, quica, escorregando, mole a pica Senta, quica Menina, não senta devagar que desse jeito me excita Senta, quica, escorregando, mole a pica Senta, quica Escorregando, mole a pica Senta, quica Senta, quica, escorregando, mole a pica Não para que tá legal, DJ André Mendes me falou que ela é fenomenal Tá fenda fenomenal, tá fenomenal Ela cai cabucita lisinha encaixando no meu pau Tá fenda fenomenal, tá fenomenal Ela cai cabucita lisinha encaixando no meu pau Tá fenda muito bom, não para que tá legal, DJ André Mendes me falou que ela é fenomenal Oi, senta, oi, senta, oi, senta bem devagarinho Oi, senta, oi, senta, oi, senta bem devagarinho Eu sento com a Xota no pau, eu sento com a Xota no pau Ai, ai, tá na moral, tá sensacional Senta, quica, escorregando, mole a pica Senta, quica Menina, não senta devagar que desse jeito me excita Senta, quica, escorregando, mole a pica Senta, quica Escorregando, mole a pica Senta, quica Senta, quica, escorregando, mole a pica Senta, quica, escorregando, mole a pica